Ele é gostoso, ele é gostoso, ele é gostoso Vai! Ai, como se move essa menina Quando ela mexe e assidura Quando ela mexe, me enlouquece Vamos e mexe! Ai, que doçura, loucura, que dura Me enlouquece quando mexe e assidura Vai suar, ele irá Passa mal, mais mais Quero mais, graça louco Pedi que eu não tô Se esse rebalado é brincadeira Eu quero dançar a noite inteira Eu quero dançar a noite inteira Pedi que eu não tô Se esse rebalado é brincadeira Eu quero dançar a noite inteira Quero dançar a noite inteira Manda, Flávio! Vamos, Flávio! Nessa festa, quem manda é as mulheres A gente tem nessa festa, quem manda é as mulheres Atenção, atenção Atenção, atenção, atenção Se me não sou o favor Tu quer dançar comigo? Queres? Então vem, querido! Ah, muchacho! Olha aí, ó Que nessa festa, quem manda é as mulheres Cadê tem nessa festa, quem manda é as mulheres Que nessa festa, quem manda é as mulheres Cadê tem nessa festa, quem manda é as mulheres Ai, como você mexe essa menina Como ela mexe a cintura Como ela mexe a menina Ai, que pensura, loucura Que dura, pelo cachorro do pé sem a cintura Faz suar, menina, faz suar Quero mais, mais valor, mais sabor Me diga, doutor, se esse rebolado é brincadeira Quero mais dançar a noite inteira Quero mais dançar a noite inteira Me diga, doutor, se esse rebolado é brincadeira Quero mais dançar a noite inteira Quero mais dançar a noite inteira A banda aflade Quero mais dançar a noite inteira Quero mais dançar a noite inteira E como eu vou falar do que eu vi Quero mais dançar a noite inteira Qual menos dançar a noite inteira E nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres E nessa festa, quem manda é as mulheres